Então, um, dois, um, dois, tudo aqui embaixo, tá vendo? Tudo bem baixinho. Quando eu quiser destacar, eu vou trazer aqui em cima. Então, eu vou começar destacando só a mão direita, que seria na cabeça do tempo. Por enquanto, eu não vou fazer com o metrônomo, depois eu coloco para a gente fazer esse trabalho junto com o metrônomo, que vai ser bastante importante. Então, um, dois. Então, eu estou acentuando a mão direita, que ela está junto com o meu pulso. Pá, tá. Pá, tá. Pá, tá. Pá, tá. É até legal você brincar com palavras, né? Agora, eu vou fazer acentuação no contratempo, que nós chamamos. O que é isso? Quando eu estou marcando aqui a minha pulsação, o que não está caindo junto com o pulso, o que cai no tempo inverso do pulso, eu chamo de contratempo. Então, ó, tique, pá, tique, pá, tique, pá. A gente chama no tempo alto, né? Não é no chão do tempo, junto com o pulso. Então, eu vou fazer isso com a mão esquerda. A mão direita vai continuar caindo aqui junto com a batida do chimbau, ó. Percebam, ó. Mão direita junto com o pulso e a esquerda acentuando, ó. E percebam que quando eu crio esse acento, eu trago a baqueta aqui de cima, ó. Fazendo um pouquinho mais rápido, né? Mão direita tocando fraquinha junto com o pulso, com o chimbau. E aí